A gente está recebendo hoje o Cleiton e o Rodrigo, que são os técnicos do Escritório Regional de Rondonópolis e eles estão vindo no município, hoje aqui em Alto Garças, para fazer o inventário das salas de vacinas. Eles olham vacina por vacina, que a gente tem na geladeira e que tem que estar de acordo com o sistema de informação dessas vacinas, que é um sistema federal. Então, todas as vacinas que estão na geladeira têm que bater com o sistema, porque isso é importante para a gente estar organizando quando a gente for vacinar essas crianças, para a gente estar de acordo com as vacinas que serão registradas no cartão da criança e também no sistema, a vacina certa, o lote certo, a validade certa. Então, eles sempre vêm no município para fazer esse levantamento, para a gente manter as salas de vacina com o maior zelo possível e para a vacinação segura. E, de fato, justamente isso mostra esse compromisso e esse cuidado que o município, o Estado e o país têm com esses assuntos, essa vacinação, um assunto tão atacado, infelizmente. Sim, claro. Por isso a importância dessas visitas, deles estarem retomando essas visitas, para a gente manter sempre muito bem organizado, vacinação segura, vacina certa, paciente certo, dose correta, tudo certinho.